O que eu vou te falar, Rui? Tem que ter muita pesquisa, muito bom senso, muito equilíbrio emocional. E eu trabalho por princípio. Não dá, com uma volatilidade desse tamanho, com a incapacidade de a gente ler o que está acontecendo, não aproveitar certos momentos. Um dos indicadores que eu uso é qual o tamanho da posição comprada dos fundos. Certo ou não? Esse é um indicador muito relevante. Eu acho que nós vamos viver uma história um pouco diferente, Rui, nesses próximos anos. Isso eu queria colocar porque é uma coisa que eu percebo que as pessoas não entenderam o tamanho disso. Nós vivemos duas décadas de juros reais negativos ou zero. Nós vamos viver pelo menos um ano ou dois, quem sabe, de juros reais fortemente positivos. A conta muda muito. Vou dar um exemplo. Eu vi muita análise de café porque os estoques estão baixos em Nova Iorque, estão baixos na Chá, que café ia dar porra. Não deu para carrego, né? Está certo ou não? Não vai, porque o cara não quer carregar. Não tem carrego. E aí o produtor fala, vou esperar, mas ele que está fazendo o carrego, sem fazer a conta do custo de oportunidade desse carrego. Agora, o sistema está me dizendo o seguinte, os fundos, antigamente, qual era o custo de oportunidade de tomar uma posição, arriscar um pouco mais? Ah, vai que não chove essa semana, a Chicago vai andar mais tanto. Está certo ou não? Você vai ficar dessa posição, pode ser que, sendo que você tem um custo de oportunidade efetivo, de remuneração, que não é pequeno nos Estados Unidos, na Europa. Isso muda a dinâmica de formação de prior, que coisa diferente. E como é que você mede isso? Tenta fazer isso econometricamente e ver. Qual é a memória? Volta 20 anos você está com juros reais negativos. Como é que isso influencia a decisão? E isso aqui, Felipe, tem um problema, porque o sistema produtivo também tende a carregar menos estoque, ele tenta empurrar o estoque. Aí se der o azica, como deu agora no arroz, que a Índia, que é 40% do trade mundial de arroz, corta a exportação de arroz. Aí o que acontece com a Indonela, com os países que precisam... O preço do arroz explode. E nós estamos vendo o arroz subir no Brasil, com uma titiquinha no mundo, que de repente explode o preço do arroz, porque a gente é pequeno, mas se arrancar daqui um milhão de toneladas na mar de arroz, acabou, o preço aqui explode. E por quê? Porque é uma dinâmica que os países, com medo de reduzir o estoque, de um país que tem um bilhão e quinhentos milhões de pessoas, não vai exportar o arroz. O cara vai comprar arroz onde tiver que comprar. Então, o meu ponto aqui é o seguinte, é um mercado estruturalmente mais volátil. Tanto para baixo, porque ninguém quer carregar o diabo de estoque, vem uma informação de safra melhor, ninguém quer pôr a mão no estoque. Aí o preço, os fundos vendem, tá, tá, tá. A hora que começar a dar sinal que a casa caiu, vai dar o inverso. Então, modela isso, trabalha com isso, tá certo? E aí você vai ser chamado de inteligente e burro o tempo inteiro. Tá certo? Ah, tá vendo? O preço explodiu, tá, tá, tá. E calma. E aí, mas isso me traz uma preocupação muito grande. E aí, mas isso me traz uma preocupação muito grande.